E aí, minha copô! Começando mais um reality show do Botoboy, daquele modelo. Estou com a entrega agora na rua Carlos Gomes, lá no bairro de Santo Antônio. Então vamos que vamos, marcha na boneca, só essa entrega por enquanto. Estão percebendo um barulhinho diferente, ó? Aqui é um negócio que se chama condutor de ar, se eu não me engano. Que vai por cima do filtro de ar, tá ligado? O filtro de ar tá na moto, não tirei o filtro. E tá com um barulho como se estivesse sem o filtro. Top, né cachorro? Você é louco! Você veio lá na Global, o moço lá. Aí o Vitor que deu essa ideia pra mim. Falou, viu? Por que você não tira essa tampinha que vai em cima do condutor de ar? Essa tampinha que vai em cima do condutor de ar aí, ó. Se arrancou essa tampinha, vai fazer o mesmo barulho que tiver sem o filtro, só que vai tá com o filtro. Demorou, cachorro? Gostei, viu? Tá um barulho gostoso, mano. Da hora. Quem quiser tá fazendo aí na 160, só tira a tampa lateral. Aí vai ter o condutor do filtro de ar. Serra com a tampinha que tem do lado esquerdo, tá ligado? Fica com o barulho gostosinho, cara. Ah, gostei, mano. Fui lá trocar o... O óleo da... O óleo não. Trocar o pneu da CGzinha, mano. Coloquei o pneu Vipal, da marca Vipal. Nome feio, né? Cê tá doido. Esse pneu aqui é bom. Eu tava com esse... Tinha colocado os dois pneus dessa marca na minha CGzinha azul. Zero bala. Só que eu vendi a moto, mano. Fiquei com essa daqui. Isso aqui tava com o pneu original ainda. Aí eu troquei o traseiro. Semana que vem já troco o dianteiro, já. Trocar os dois do AV, motoboy não aguenta, não. Tô evitando de fazer cota. Melhor pagar a vista do que pagar parcelado. Esse pneu aqui, lá na Global, tá custando 210 o traseiro e 100... 190 o dianteiro, se eu não me engano. Lá na Global Motos, na rua 9 de Julho, em frente do cemitério. Não tem erro. Do lado da ATF. Quem quiser tá custando lá? Fala que é a educação do Ronil. Fala que o Ronil falou que esse pneu é bom, pá. Já aproveitei, já troquei o filtro de ar também. Tava sem o filtro de ar. Só que não tava com o barulho diferente. Tava com o barulho original. Aí foi nessa daí que o Victor deu a ideia pra mim, viu? Arranca aquele bagulho ali do condutor de ar. Aí demorou, cachorro. Arranca essa pôr pra ver qual é que é. Vem que ficou chique mesmo, mano. Top. Depois eu vou ver se eu posto uma fotinha aí, pra vocês verem o que seria esse condutor de ar. Ah, não. Mas não vou postar, não. Não vou postar, não. Tem que tirar a tampa. Eu não quero ter esse trabalho, ó. Preguiça. O barulhinho tá chique, parça. Agora só falta aprender os graus. Saindo dessa entreguinha aqui, né? Vai ter que ir lá no verdurão comprar as coisas pro piloto. Aí a boca não é boa, hein? Comprar artelã, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Aí é o osso do caroço, amigão. Boca não é boa, de verdade. Se é uma coisa que eu não gosto de fazer, é corre, mano. Por quê? Eu ganhei uma entrega só e eu tenho que fazer o quê? Vou lá, entro dentro do mercado, tem que achar os produtos que tem que comprar, passar na fila do caixa e depois levar na loja. Vou ganhar uma entrega. Aí é osso. Aí a boca não é boa. Vamos virar aqui. Esse busão aí vai tardar, eu. Olha o barulhinho. Quero ver o barulho do corte. Só não vou cortar aqui do centro, aqui que é moiado, né? Tá de carca viatura e é melhor. Não tem problema com a polícia, né? Fora ali polícia, não sei se vocês viram o vídeo que eu postei aí. A GCM aqui de saldo tava distribuindo máscara. E aí é top, hein, mano? Curti, hein? Os caras, além de prender vagabundo, os caras tá dando máscara pra gente se prevenir. Aí sim, aí eu dou valor. GM aqui de salto, aqui tá de parabéns. Os caras é... Os caras vai atrás de vagabundo mesmo, tá ligado? Os caras não ficam trazendo trabalhador, não. Setinha pras esquerdas. Aqui, ó. Global Mossa, rapaziada. Quem quiser encostar aqui, ó. Oficina top. Pneuzinho zero na motinha. Chama. Vamos ver esse nozinho. Abre pra nóis que ele vai despedir aquele modelo. Ixi! Quer cortar giro no bagulho? Sentido rua. Carlos Gomes agora. Com foda de... Sai com a entrega só que o piloto tá longe agora, tá ligado? De qualquer entrega que sai fora do barro é longe. Aí sai com uma só, aí quebra as pernas, mano. Agora sai com umas duas, três, quatro pra cima, aí é estouro no norte. Você faz uma viagem só. Agora se caindo e voltando, indo e voltando, ele é osso. Na minha casa até o piloto dá 3.3 km. Aí eu tenho que ir pra entrega ainda. A maioria das entregas é de 4 km pra cima. Aí é osso, né, parça? Sai com uma só. Pô, Carlos Gomes. É, debaixo do Anselmo do Arte. É, rapaziada, quem for daqui de sol tá aqui sabendo o localzinho da hora. Pra dar uns grauzinhos. Local assim, afastado da cidade. Pra não ter problema com ninguém, sabe? Só pra dar uns treininhos. Dá um salvinho nos comentários aí. Pra não estar custando juros também. Quero aprender logo de ver esse grauzinho. Carlos Gomes. Essa aqui mesmo, cachorro do mangue. É cartão. Essa entrega. 2,50. Aqui, parça. Casa Rosa aqui, ó. Tinha lavada a moto, deixada no brilho. Aí troquei o pneu, passar o pritinho de novo. Boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Beleza. Vai querer sua via? Não, não precisa, não. Pode tirar. Falou, obrigada, ó. Valeu. O pneu de trás tá dando escorregadinha. O pneu novo é foda, mano. Você tem que ficar ligeiro. Não pode deitar nas curvinhas. Porque senão você deita de verdade. Porque tem cera no pneu, pode crer. Você tem que andar uns KM pra poder sair a cera. Salve, cachorro do mangue. Em breve eu quero ver se eu faço camiseta pro canal, rapaziada. Camiseta e adesivo. Vocês já põem a ideia aí? Dá um salve aí, vocês já põem essa ideia. Mandei fazer uma vez só, mano. Vendi tudo. Graças a Deus. Vamos assistir no verdurão agora. Ali na rua. Fui barbosa. O barulho tá gostosinho, cachorro. Gostei, mano. Valeu, Victor. Pela ideia aí, cara. Top, viu? Rapaziada. Eu vou tirar a foto e vou mandar pra vocês. O esqueminha como é que é, mano. Eu vou parar de ser preguiçoso. Chegar em casa já vai dar tempo pra eu fazer esse corre pra vocês aí. O bagulho é aqui, ó. Rancou aquela tampinha de cima ali do condutor de ar que fala. Acho que é, já era. Pode deixar o filtro na moto que não dá nada. Muita gente tira o filtro e a tampa, tá ligado? É por isso que faz o barulho. Só que é o seguinte, tirar o filtro de ar, B.O. Se entrar areia dentro do bagulho ali, ó. Vai pro todo motor, mano. Aí já viu, né? Aí é pura bucha fazer o motorzinho da CGzinha. Vai gastar mais de mil pau. Nossa Senhora! E é isso aí, rapaziada. Eu já vou encerrando esse vídeo por aqui. Vai deixando aquele likezão pra fortalecer o canal. É nóis. Falou, falou, falou. Fui! 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 Fui!